A nossa equipe de reportagem voltou aqui no ginásio Everton Souza para falar aí da vacina contra o Covid-19. Hoje dia 25, manhã de domingo aqui na cidade de Sapezal, continua o fluxo de bastante gente vindo até aqui o Everton Souza para tomar a sua vacina. Muito importante agora, né? Nós estivemos conversando aí com o secretário, ele deu uma notícia bastante bacana a respeito de que o dia todo será de vacinação com pessoas acima de 30 anos. Secretário, bom, movimentação pela parte da manhã foi um pouco mais extensa, agora já deu uma acalmada, fica no alto e baixo. Então, nós já atendemos 1.900 pessoas até o momento, né? Estamos atendendo a faixa etária a partir dos 30 anos e o fluxo muito tranquilo, tem mais de 100 pessoas na equipe, na organização, agilizando aí. Então, a pessoa que chega até aqui, ela não fica mais que 4 minutos na fila e há a perspectiva também de reduzir a faixa etária. Se continuar o fluxo como está, pode ser que a gente reduza para a faixa etária dos 20 anos. Isso aí, essa faixa etária de 20 anos vai continuar na semana? Como é que vai ser, secretário? Vai, vai. Nós vamos ver o nosso estoque, né? Vamos fazer o fechamento hoje do dia. E a nossa meta mínima é atender 3.000 pessoas. Porém, se houver mais, nós temos doses em estoque para atender. E dependendo da sobra, da xepa que tiver, nós vamos reduzir a faixa etária no decorrer da semana. Então, provavelmente, nós vamos ter aí outros vacinando aí, abaixo da idade de 30 anos. Sim, a partir da próxima semana, nós vamos estar ligando, agendando, vamos estar convidando a população da faixa etária a partir dos 18 anos. Tranquilidade geral, né, na vacinação? Geral. Muita pessoa envolvida, muitos voluntários. Eu agradeço imensamente a cada entidade, a cada empresa aí, que se voluntariaram aí, somaram esforço para a gente, para a gente estar atendendo a população de Sapezal. A média de cada vacina que está sendo feita aí, secretário? O atendimento, secretário, no modo geral, de quantos minutos, mais ou menos? Então, no modo geral, está em torno de 10 minutos. Depois que a pessoa entra aqui dentro da quadra, a média é de 3 minutos, no máximo. Se tiver com muito fluxo. Se tiver tranquilo, é imediato. Tem média de 1, 2 minutos para estar sendo atendido. Muitas pessoas atenderam o pedido, ainda falta muita gente. Falou, nós já atendemos 1.900 pessoas. Nós estamos preparados para atender 3 mil no total. Só no dia de hoje. A nossa estimativa é administrar 6 mil doses, somando com sábado e domingo.